Sempre foi marcante em cada irmão, né, nesse momento, que eu creio que é um dos mais importantes da vida de um cristão quando toma a sua decisão por Jesus Cristo, porque a Bíblia fala que todo aquele que crer será salvo, ok? Então, que o Senhor venha nos abençoar, vamos ter um momento especial aqui, eu vou fazer uma oração e nós vamos, o Montone e os músicos vão dirigir alguns hinos, ok? Vamos então proceder com essa oração. Senhor Jesus Cristo, nós queremos agradecer por esta manhã, a soarada, onde o Senhor trouxe o sol, Pai, para nos dar esse momento. Havia impossibilidades, até mesmo que não haveria esse batismo por causa da chuva, mas o Senhor preparou isso para nós e nós queremos agradecer os irmãos que estão aqui e principalmente a tua presença, Senhor. Porque cada cristão carrega o Senhor no peito, carrega essa atmosfera, carrega o Espírito Santo, carrega essa Páscoa. Nesta manhã de Páscoa, Senhor, há dois mil anos atrás, uma sepultura ficou vazia, Pai. Todos os grandes líderes tinham morrido e ficado na sepultura, mas aquela manhã o sol da justiça veio para fora. Esse sol que está aqui nos aquecendo, Pai, contemplou a tua ressurreição naquela manhã. E, Senhor, é onde o Senhor venceu a morte, venceu o inferno, venceu a enfermidade, venceu a sepultura. O Senhor rompeu todos os selos do inferno, da morte, da sepultura, Senhor. E há uma sepultura aberta, Senhor, lá em Jerusalém, nesta manhã. E muitas pessoas vão lá e batem foto dentro dela, Senhor, para ter certeza que o Senhor ressuscitou. Mas a prova disso, que houve a ressurreição, é encontrar a mesma vida de Cristo. No homem, numa mulher, carregando no peito a mesma vida, o mesmo espírito, a mesma natureza, a mesma estatura. E o Senhor nos deu isso, Pai. Muitos apenas verão a sepultura aberta, mas outros conseguirão ver essa vida se manifestando em carne, trazendo, Pai, a mesma palavra, viva, Pai. Que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, aqui nesta manhã. Os irmãos que irão descer a água, Senhor, que haja uma atmosfera agradável aqui do Teu Espírito Santo. Eles têm ouvido a palavra, Pai. Quem os convenceu foi o Senhor. Porque a Tua palavra fala que quando o Espírito viesse, Ele convenceria, Pai. Convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Pai, e o Senhor começa a convencer, ensinando a palavra e nos guiando para toda a verdade. Aceita a gratidão dos Teus filhos nesta manhã. Aceita os nossos louvores, nossa adoração, Pai, nosso culto. Pois oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos. Eternamente grato. Tu não esperaste por minha decisão, mas se investiu na frágil humanidade. E é por isso que estamos aqui. Tu não esperaste por mim, por minha decisão, mas se investiu na frágil humanidade. Tu não esperaste por mim, tu não esperaste por mim, por clamar, por clamar por ti. Mas deixaste-me ouvir tua voz, chamando-me. A ti, eternamente grato. A ti, eternamente grato pela cruz. Eternamente grato. Eternamente grato. Eternamente grato. A ti, eternamente grato. Pela cruz. Eternamente grato. Eternamente grato. Tu não tivesse. Tu não tinhas que morrer no Calvário. Tu não tinhas que morrer no Calvário. Mas fizeste. Mas fizeste. Para provar. Seu amor por mim. Tu não tinhas que receber tais feridas. Tu não tinhas. Que receber tais feridas. Mas por suas pisaduras. Como os saracos. Eternamente grato. A ti, eternamente grato. Pela cruz. Eternamente grato. A ti. Sim, venho. Buscou e salvou. Pecador. Eternamente. Eternamente grato. Eternamente grato. A ti. Eternamente grato. Pela cruz. Eternamente grato. Eternamente grato. Eternamente grato. A ti. Sim, venho. Buscou e salvou. Pecador. 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 Tu não tinhas que tirar-nos do lodo. Tu não tinhas que tirar-nos do lodo. Foi tudo. Foi tudo. Foi tudo. Por sua grande e sublime graça. Por isso hoje estou aqui. Por isso hoje estou aqui. Com cânticos. Com cânticos. Com cânticos. De louvor. Cantando. Cantando. Digno. É o cordeiro. Imolado. Eternamente grato. A ti. Eternamente grato. Pela cruz. Eternamente grato. A ti. Sim, venho. Buscou e salvou. Pecador. 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 Eternamente grato. A ti. Eternamente grato. Pela cruz. Eternamente grato. A ti. Sim, venho. Sim, venho. Buscou e salvou. Pecador. Sim, venho. Sim, venho. Buscou e salvou. Pecador. 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 Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Porque Tu és o milagre nas nossas vidas. Isso é uma história do milagre que Ele tem sido nas nossas vidas. Reconheci. 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 Reconheci que o meu parente redentor és Tu, és Tu. Havia outro mais próximo, mas foste o único que desejou me redimir. Eu te agradeço. Reconheci. 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 Nosso parente redentor és Tu. Reconheci. Te agradecemos Tu és o milagre Tu és o milagre És o milagre Em nossas vidas Te agradecemos Senhor, obrigado Se chegamos até aqui Foi só por Ti Tu és o milagre Tu és o milagre És o milagre Em nossas vidas Te agradecemos Senhor, obrigado Se chegamos até aqui Foi só por Ti Em meio às provas Em meio às provas Quando o fardo está tão pesado Olhamos pra Ti Olhamos pra Ti E Te agradecemos Senhor, Senhor, obrigado Te agradecemos Te agradecemos Te agradecemos Te agradecemos Senhor, obrigado Senhor, obrigado Se chegamos Se chegamos até aqui Foi só por Ti Foi só por Ti Se chegamos Se chegamos Foi só por Ti Foi só por Ti Foi só por Ti Forças Forças pra Ti Forças pra Ti Forças pra Ti Forças pra seguir Obrigado Eles chegarão Aqui Sim, só por ti Sim, só por ti Tu és o milagre És o milagre Em nossas vidas Te agradecemos Senhor, obrigado Se chegamos até aqui Foi só por ti Tu és o milagre És o milagre Em nossas vidas Te agradecemos Senhor, obrigado Se chegamos até aqui Foi só por ti Te agradecemos, Senhor Te agradecemos Senhor, obrigado Se chegamos até aqui Foi só por ti Aleluia Obrigado, Senhor Jesus Graças a Deus Muito bem, irmãos Quem trouxerou a Bíblia Eu pedaria você para abrir um pouquinho comigo aqui Ok Estão ouvindo? Amém Vamos abrir nossas Bíblias De Mateus 16 Versículo 13 Queria tomar um pequeno texto aqui Para nós termos um momento de meditação na palavra Amém Antes de nós Praticarmos esse ato Que é um ato apostólico, né? O que está acontecendo aqui nessa manhã Amém É o ato Atos do Espírito Santo, né? Amém De volta na igreja Amém O mesmo ontem, hoje, eternamente Os mesmos atos Que aconteceram ali Com os apóstolos Após o batismo com o Espírito Santo Isso tem dado continuidade O Espírito Santo tem dado continuidade Amém Em nosso meio Amém Ele tem achado um povo Onde ele pode se derramar Onde ele pode levá-los a crer em toda palavra Amém Amém E eu só quero tomar um assunto aqui Que é o assunto principal de toda a Bíblia Que é a revelação de Jesus Cristo Amém Ok Que nos foi pregado Nos foi ensinado quem ele é Que é o princípio de todas as coisas Para entender a Bíblia Ok Porque ele falou Eu sou a porta Amém Então se uma pessoa não entende quem é Jesus Cristo Não tem a revelação de quem é Jesus Cristo Então ele não consegue continuar Ele não consegue crer Ele não consegue crer em toda palavra Então quando ele entra por essa porta principal Então as demais portas são abertas para ele Amém Ok E Mateus 16 Versículo 13 Fala assim E chegando Jesus às partes de Cesareia De Filipe Interrogou os seus discípulos dizendo Quem dizem os homens ser o filho do homem? Ele estava perguntando O que esses homens aí estão dizendo que eu sou? E eles disseram Uns João Batista Outros Elias Outros Jeremias Ou um dos profetas E disse-lhes ele E vós Quem dizês que eu sou? A questão era perguntar Para as pessoas que estavam fora Do trabalho evangelístico que Jesus estava fazendo Perguntar o que eles achavam dele Mas agora ele estava perguntando para eles Que estavam com ele Que estavam vivendo com ele Comendo com ele Dormindo com ele Se eu perguntar Para vocês Quem é Jesus? Eu creio que cada um aqui sabe Ter entendimento E revelação disso Porque nossas experiências Em nossas vidas Com a palavra De arrependimento De novo nascimento De batismo com o Espírito Santo Tem a ver com o encontro com Jesus Cristo Não apenas o encontro Mas saber quem ele é Amém Então começa com isso Isso é o princípio Porque a Bíblia toda Só fala e trata de uma única pessoa Do Senhor Jesus Cristo Amém Então ele pergunta isso E vós Quem dizês que eu sou? E Simão Pedro respondendo Disse Tu és Tu és O Cristo Filho do Deus vivo E Jesus respondendo Disse-lhe Bem-aventurado és tu Simão Barjonas Porque tu não revelou Carne e sangue Mas meu Pai Que está nos céus Isso é algo Que eu não posso dar Para ninguém Eu não posso dar Para ninguém E ninguém aqui Pode dar um para o outro Isso é algo Que tem que ser revelado Pelo Espírito Amém Nós não podemos Dar isso para os outros Carne e sangue Não pode dar revelação Carne e sangue Não pode dar experiência Um para os outros Nós evangelizamos Nós pregamos a palavra Nós carregamos O testemunho da ressurreição Mas isso Deus tem que descer Na pessoa E mostrar isso Para ele Por isso que Isso Tem que ser desvelado Um selo Que tem que ser desvelado Vejam Verso 18 Ele fala Pô, se também eu te digo Que tu és Pedro E sob esta pedra Ele ficarei Em minha igreja Muitos pensam Que esta pedra É Pedro Mas nós sabemos Que não é isso Muito embora Pedro representa O nome Pedro Quer dizer Pedra pequena Mas ele não estava Falando Pedro Ou o significado Do nome de Pedro Mas nós sabemos Que revelação É pedra Amém Jesus pregou Contra a igreja Contra a igreja Que tem a revelação De Jesus Cristo Mas ao contrário Essa igreja Que tem a revelação De quem é Jesus Cristo Ela prevalece Sobre as portas Do inferno Ela coloca Essas portas Embaixo Dos pés E nós sabemos Que isso tem a ver Com os cinco sentidos Do corpo E os cinco sentidos Do espírito Não é isso Muito bem Verso 19 E eu te darei As chaves Do reino dos céus Agora aqui Jesus estava dando A chave Do reino dos céus Na mão de um homem Para que? Para Vejam Para abrir a porta Chave É para abrir a porta Chave Na bíblia Quer dizer Um mistério Que destrava Que abre Ó E eu te darei A chave Do reino dos céus E tudo que ligares Na terra Será ligado Nos céus E tudo que desligares Na terra Será desligado Nos céus Então nós vamos ver Que a Pedro Foi dada uma chave E nós sabemos Que esta chave Não é uma chave literal Não é apenas Uma estátua de Pedro Com a chavinha na mão Isso é um segredo Que destrava a porta Que abre a porta Amém E esta porta É Cristo Amém E Cristo É a porta Do reino dos céus Eu quero Chamar-lhes a atenção Para Atos Capítulo 2 Atos capítulo 2 Nós sabemos Que é a descida Do Espírito Santo De Atos 2 Do versículo 1 Ao versículo 13 É a descida do Espírito Santo Amém Que era uma promessa Amém Lá em João 2 28 E que Jesus tinha prometido Não vos deixarei órfão Voltarei para vós Amém Estarei convosco E em vós Amém Até os confis Dos séculos Amém E isso aconteceu Lá em 325 Capítulo 2 De Jerusalém Vão ficaram atômitos Alguns perguntavam O que quer isso dizer Outros E eles estão todos Embriagados Estão cheios de mosto Mas Pedro O homem da chave Se levanta e fala Não estão embriagados Esses homens Não Não estão embriagados Como vós pensais Sendo a terceira hora do dia Mas isso é o que foi dito Pelo profeta Joel Que nos últimos dias Acontecerá Diz Deus Que do meu espírito Derramarei sobre toda a carne E vossos filhos E vossas filhas Profetizarão E vossos mansebros Terão visões E vossos velhos Sonharão sonhos E também do meu espírito Derramarei sobre meus servos E minhas servas Naqueles dias E profetizarão E farei aparecer Prodígios em cima do céu E sinais embaixo da terra Sangue Fogo Vapor e fumo E o sol Se converterá em trevas E a lua Em sangue Antes de chegar O grande e glorioso Dia do Senhor Você vai ver que isso Está conectado com o nosso dia Amém E acontecerá Que todo aquele Que invocar o nome do Senhor Será salvo Amém Eu quero que vocês observem O diabo não está preocupado De você usar o nome de Jesus Para expulsar um demônio Ou para curar o enfermo Ou para fazer uma oração Para Veja Conseguir bênçãos naturais Porque ele falou Tudo que pedisse em meu nome Crendo Vocês terão Amém Mas o que o diabo está preocupado É quando você vai invocar O nome do Senhor Para a tua salvação É verdade Para o arrependimento De pecados Ele está preocupado com isso Ele não está preocupado Que você use o nome dele Para alcançar bênçãos naturais O que ele não quer É que você use o nome dele Para Depois de estar arrependido No batismo Invocar o nome dele Para ser salvo Ó E todo aquele Que invocar o nome do Senhor Será salvo Ok E vejam Aí ele continua Varões israelitas Escutar essas palavras Eu não vou comentar muito Porque aqui tem muita riqueza Para ser comentado Mas eu quero que vocês observem Que Pedro agora Sendo o nome da chave Ele vai começar A revelar uma pessoa E ele vai começar A revelar Jesus Cristo Amém E ele vai começar A revelar Essa pessoa Não Ó Junto dele Ou junto deles Mas neles Amém Porque agora Ele estava carregando O poder da ressurreição Eles estavam carregando O poder da vida Amém E sendo Um domingo de Páscoa Nesse dia Né Mundialmente E tudo mais Mas nós sabemos Que a Páscoa Não é uma data Num calendário Como já vimos Mas é a vida de Cristo Se movendo no povo Amém Ok E aqui Pedro Começa a mostrar A ressurreição Nas próprias vidas Então ele começa a dizer Varões israelitas Escutai Essas palavras A Jesus Nazareno Varão aprovado por Deus Entre vós com maravilhas Prodígios e sinais Que Deus por ele fez No meio de vós Como vós mesmo Bem sabéis O que ele vai falar? Ele vai revelar Jesus Cristo A este que vós foi Entregue Pelo determinado Conselho E pré-ciência de Deus Tomando-o vós Crucificastes E matastes Pela mão de injusto O qual Deus Ressuscitou Ao qual Deus Ressuscitou Solta Solta as ânsias Da morte Pois não era possível Que fosse retido Por ela Aleluia Um homem gerado Da palavra Um homem sem pecado A morte não podia Matá-lo Mas ele entregou Sua vida Amém E ele podia Tomá-la A hora que ele queria Porque ele era A própria encarnação Do próprio Deus Amém Porque dele Disse Davi Sempre vinha diante de mim O Senhor Porque está a minha direita Para que eu não seja Como ouvido Por isso se alegrou O meu coração E a minha língua Exultou E ainda A minha carne Há de repousar Em esperança Pois não deixarás A minha alma No Hades Nem permitirás Que o meu santo Veja a corrupção Fizesse-me conhecido O caminho da vida Os caminhos da vida Com a tua face Me encherás De júbilo Varões e irmãos Seja milício Tu dizer-vos Livremente A cerca do patriarca Davi Que ele morreu E foi sepultado E entre nós Está a sua sepultura Até hoje Sua sepultura Sendo pois ele Profeta E sabendo que Deus Lhe havia prometido Com o juramento Que do fruto Dos seus lombos Segundo a carne Levantaria O Cristo Aleluia Para Para o assentar Sobre o seu trono Nesta previsão Disse da ressurreição De Cristo Que A sua alma Não foi deixada No Hades Hades É sepultura Se você vai ver Apocalipse 1.18 Jesus fala Para João Eu sou aquele Que estive morto E estou vivo E tem as chaves Do inferno E da morte Amém Aleluia Nesta previsão Disse da ressurreição De Cristo Que a sua alma Não foi deixada No Hades Nem a sua carne Viu a corrupção Deus ressuscitou A este Jesus Do que todos Nós somos testemunhas Amém Amém Como ser testemunha Ou Porque tem uma sepultura Aberta lá em Jerusalém Aleluia Se for por causa disso Você não pode ser testemunha Porque você não foi lá ainda Mas se você carrega O mesmo espírito Amém A mesma vida Você pode dizer Eu Ele vive Porque ele vive em mim Amém Amém Os mesmos atos Podem ser encontrados Na minha vida Examine as escrituras Veja se elas não falaram de mim Veja se eu não estou cumprindo Aquilo que disse A palavra Que eu cumpriria Amém Deus ressuscitou a este Jesus Do que todos nós somos testemunhas De sorte que Exaltado pela besta de Deus E tendo recebido do Pai A promessa do Espírito Santo Derramou isto Que vós agora vedes E ouvides Amém Isso que vocês estão vendo nós E nós Diz Pedro Essa é a ressurreição Amém 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 Porque Davi não subiu aos céus Mas ele próprio diz Diz o Senhor ao meu Senhor Assenta-te à minha direita Até que põe os teus inimigos Por escabelos aos teus pés Saiba Aleluia Amém Saiba pois Com certeza Toda a casa de Israel Que a este Jesus Observe Que em vós crucificastes Deus o fez Senhor E Cristo Imagine o nome de Jesus do meio Senhor Jesus Cristo Amém 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 Como o Pai Ele é o Senhor Como o Filho de Jesus Como o Cristo É o Espírito Santo Verdade Ó Um único e verdadeiro Deus Em vida eterna Amém Muito bem Quando chega no versículo 37 Será que a pregação de Pedro Teve efeito? Amém Teve efeito? Amém Esse evangelho teve efeito na tua vida Amém Os corações foram compungidos Amém 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 Que mostra o arrependimento Quando o coração está compungido Quando realmente a pessoa é levada ao lugar de arrependimento Ele sabe do que tem que se arrepender Amém Muito bem Verso 37 Já estou concluindo E ouvindo eles isso Compungirem em seus corações E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos Que faremos varões irmãos? E disse-lhes Pedro Arrependei-vos E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo Para perdão de pecado Amém Depois que os irmãos ouviram o evangelho Falou O que devemos fazer? Podemos nos batizar? Estamos arrependidos? Conhecemos a verdade? Amém E essa verdade veio para nos libertar? Amém O que faremos? Vamos descer as águas então Amém Amém Muito bem Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo Para perdão de pecados Então é o único batismo que perdoa pecado Amém E é o único batismo que dá direito ao Espírito Santo Amém 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 Com o mesmo sermão Com o mesmo evangelho Com a mesma fé Com o mesmo entendimento da palavra Amém Com os mesmos atos do Espírito Santo Amém Amém Obrigado 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 Porque a promessa é o desrespeito a vós A vossos filhos E a todos que estão longe Quem estava longe daquele dia? Nós estávamos longe Amém Amém É verdade Todos que estão longe Tantos quanto Deus Nosso Senhor Chamar Amém E a porta que Deus fecha Ninguém abre E a porta que Deus abre Ninguém fecha E nós sabemos que uma hora dessa A porta da graça estará se fechando Amém Amém Não é isso? Amém E como vejam Porque a promessa é o desrespeito a vós E a vossos filhos E a todos que estão longe A tantos quanto Deus Nosso Senhor Chamar E com muitas outras palavras Isso testificava E os exortava Dizendo Salvai-vos dessa geração Perversa De sorte que foram batizados O que de bom grado Receberam a palavra Amém Se alguns receberam de bom grado Outros talvez recusaram Ok Mas os que receberam de bom grado A palavra E naquele mesmo dia Agregaram-se quase Três mil Almas Amém Você vai ver que isso tudo Era o resultado da pregação do Evangelho Amém Muito bem Como quererão se não há quem pregue Mas quando há alguém pregando E sendo guiado pelo Espírito E o Espírito sempre Tem um compromisso de quê? De nos guiar para toda a verdade Amém E quando a verdade é estabelecida E nós somos guiados Então essa verdade Tem poder de nos libertar Amém Quando Jesus em São João 14 Se apresentou Para os discípulos Ele falou Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao Pai Se não por mim Amém Então nós vamos ver que essa verdade é uma pessoa Essa verdade é um caminho Amém E essa verdade Traz vida Amém Que Deus nos abençoe Amém Nós somos agraciados por Deus Amém Para estarmos num dia como esse Num tempo como esse Dois mil anos depois Carregando o mesmo Evangelho Amém Deus não permitiu isso na tua vida Amém Porque o teu coração Amém Muitos mal estão acontecendo Adore ao Senhor Amém Louve o Seu nome Amém Amém E assim estaremos para sempre com o Senhor Amém Senhor Jesus Nós queremos agradecer pela oportunidade Obrigado De termos esse momento aqui tão especial na beira desse rio O Senhor preparou isso para nós É verdade Como nós já falamos no começo Havia previsões até de tempestade hoje É verdade Mas o Senhor parou o céu Glória a Deus Aleluia Eu sei que o Senhor queria ter esse momento Amém Amém O Senhor queria que fosse falado Amém Amém Queria que o Senhor queria que houvesse um testemunho aqui Amém Senhor Desse Evangelho Amém Dos mesmos atos Da mesma vida Se movendo no meio de teus filhos Amém Obrigado Senhor Amém Senhor Nós não convencemos ninguém Nós simplesmente pregamos a palavra Amém E quando pregamos o teu Espírito Vivifica ela Amém Indica ela Amém E dá Senhor o arrependimento Amém Transforma as vidas Liberta as pessoas Eu quero agradecer por sermos ferramentas Amém Para ser usado na mão do Mestre Amém Obrigado Senhor Obrigado Senhor Porque o Senhor tem nos escolhido Tem nos predestinado Tem nos elegido Desde diante da fundação do mundo Amém Assim o Senhor tem um povo Desta forma Nesta terra E cada um saberá E cada um saberá quem são De onde vieram e para onde vão Amém Nós oramos agradecidos a Deus Agradecemos por essas vidas Que tem sido convencida pelo Evangelho Amém Nós te louvamos e bendizemos Pai E oramos agradecidos a Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amém Muito bem Enquanto os irmãos adoram o Senhor Vamos a chegar à Vila do Rio aqui Enquanto nós estaremos batizando os irmãos Deus os abençoe Amém Eu penso que almejavam esse tempo As catacumbas em secreto movimento Confabulavam Confabulavam Como seria Quando a carta de alforri Ele pusesse em nossas mãos Eu penso que nossos irmãos do passado Eu penso que nossos irmãos do passado Queriam ver o que hoje nos foi revelado Porque a vereda do justo é como a luz da aurora E como nunca brilha agora o que é perfeito Já chegou A glória do justo é como a luz da aurora A glória do momento majestoso Em que o Esposo poderoso Nos mostra quem Ele é O que Deus na eternidade pensou Por milênios guardou Como um presente pra você Traz a dor na nossa identidade Onde está o inferno a potestade Que possa nos dever O que nos elevou O que nos elevou Ao monte alto e sublime Para contemplar um novo dia Para contemplar um novo dia chegar Obrigada, Senhor Não está oposto a ouvir O Senhor O Senhor Em que o Senhor Hoje o forte cresceu Sobre a terra e o mar Para nos retirar Para nos retirar e ela crê no poder e no sangue de Jesus Cristo ela fez o sangue para o Pai esse dia tão especial lembrando naquele dia acordei do que foi morto essa confissão que o que há contra ela todo o pecado, toda a mentira toda a cruzação, tudo aquilo que ela cometeu ela está arrependida dos seus pecados Pai, perante essa confissão perante o seu arrependimento que todos os seus pecados sejam jogados no mar e o esquecimento e ela possa se levantar nessas águas aqui Senhor, para uma vida em Cristo para receber o Espírito Santo para andar por essas ruas e mostrar que o Senhor vive e reina na vida de homens e homens eu peço como ministro do Evangelho perante o seu arrependimento perante essa confissão que tudo o que há contra ela seja jogado no mar e o esquecimento como presente para você e ela levante-se para uma vida em Cristo para um testemunho vivo Pai em nome de Jesus Cristo e sua vida seja para a glória de Deus em santo nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amém! 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 Obrigado. Para nos redimir, para nos resgatar, aleluia, aleluia, ao Cordeiro que foi morto, mas vencer, aleluia. Aleluia, Santo Iberdito é o nosso Deus, Santo Iberdito é o nosso Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Para uma nova vida em Cristo Jesus, para carregar o sangue do peito, para ser cheio do Espírito Santo, para mostrar que o Senhor é o mesmo homem hoje em Cristo Jesus. Seja mergulhado no sangue, seja mergulhado no bar de Cristo Jesus e Ele possa se levantar como uma nova criatura para uma nova vida em Cristo Jesus. Pai, eu oro em nome de Cristo Jesus. Que sua vida seja para a glória de Deus. Em nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu te batizo em nome de Jesus Cristo. Eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Para que recebas o Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Em nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome do Senhor. Bom dia, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia! Então, anjo veio, e revelou quem eu sou. Mostrando o plano inteiro da minha redenção, finalmente eu estou neste tempo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O anjo falou, assim eu creio, regressando ao ar do terreiro. O anjo falou, assim eu creio, regressando ao ar do terreiro. O anjo falou, assim eu creio, regressando ao ar do terreiro. O anjo falou, assim eu creio, regressando ao ar do terreiro. O anjo falou, assim eu creio, regressando ao ar do terreiro. O anjo falou, assim eu creio, regressando ao ar do terreiro. O anjo falou, assim eu creio, regressando ao ar do terreiro. O anjo falou, assim eu creio, regressando ao ar do terreiro. O anjo falou, assim eu creio, regressando ao ar do terreiro. O anjo falou, 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 regressando ao ar do terreiro. Um povo triunfante que carrega a terra e a espada Em outra dimensão, muito em breve irão entrar Fechando este mundo, regressando ao seu lar Ó noiva eleita, essa é a sua hora Prepare as lâmpadas, vamos embora O nosso rei, o nosso rei, ele voltou E o seu nome chamou, e o seu nome chamou Ó noiva eleita, essa é a sua hora Prepare as lâmpadas, vamos embora O nosso rei, o nosso rei, ele voltou E o seu nome chamou, e o meu nome chamou E o seu nome chamou, e o seu nome chamou E o seu nome chamou Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Vamos orar Senhor Jesus, queremos agradecer o momento tão especial Nesse lado do tempo, Pai Nós só imaginamos o que será do outro lado Quando daremos o último passo aqui no tempo E entraremos na eternidade Obrigado por esses irmãos Obrigado por tua presença Que o Senhor continue conosco Decorrer esse dia Também a preparação dos nossos corações Para o culto dessa tarde, dessa noite O Senhor vem nos agraciar Também com tua presença A adoração é para ti, Senhor Tudo isso é por causa de ti E por causa da tua vida Porque o Senhor vive e reina no meio do povo Obrigado, aceita a gratidão dos teus filhos E continua nos abençoando no decorrer desse dia Amém E prepara a mesa para nós nesta noite Eu te peço Que louvamos e bendizemos, Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amém Deus abençoe, meus queridos Obrigado pela presença de todos Até depois ali no tabernáculo Ok? Amém Deus nos abençoe Amém Amém Obrigado.